Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Boa tarde, convidados, o sol também. Meu nome é Harif, para quem não me conhece ainda. Eu sou psicóloga e sou cofundadora do SalvaGuarda. Hoje eu estou aqui para contar que a gente tem mais uma edição, como vocês já sabem, para a galera que já está aí assistindo, mais uma edição do SalvaProfissa, mas também é a última do ano. Depois disso, a gente só retoma no ano que vem, então a gente espera muito que vocês aproveitem. Vocês façam muitas perguntas que não sejam possíveis de encontrar no Google, porque tem duas pessoas aqui convidadas para conversar com a gente instantaneamente, então vocês já podem ir se apropriando desses comentários aí do YouTube, encaminhando as dúvidas, enfim. Mas assim, é possível que vocês que já estão assistindo agora conheçam o SalvaProfissa, mas vamos fingir aqui que chegou alguém do nada, né, pela primeira vez aqui, então eu preciso apresentar um pouquinho do SalvaProfissa. O SalvaProfissa, ele é uma ferramenta dentro do programa SalvaGuarda, que visa aproximar os estudantes de escola pública ou estudantes que tenham interesse por uma determinada área, de pessoas que já trabalham ou estudem naquela área em específico. Então, hoje nós temos dois aqui, né, um biólogo e uma bióloga, com várias outras especializações, mas como são nomes bem complicados, já já eles vão se apresentar aqui, né, para conversar um pouquinho com vocês. Então, é um bate-papo mesmo, então a gente espera que vocês aproveitem bastante, tá bom? Um beijo e já já eu volto aqui para falar com vocês. E é isso, ó, passa a bola para você se apresentar. Oi, gente, meu nome é Solange, sou psicóloga também, mas podem me chamar de Sol, é como todo mundo me chama. Estou bastante animada, sou voluntária aqui do SalvaGuarda também. Estou bastante animada para esse SalvaProfissa que vai acontecer aqui hoje. Primeiro porque a gente vai encerrar, assim, com chave de ouro, né, assim, falando da ciência da vida. Quem já não teve um professor de biologia que escreveu assim, né, biologia é a ciência da vida. Vocês vão falar se é isso mesmo, tá bom, pessoal? E também, assim, por ter pessoas especiais, né, estou conhecendo o Carlos agora, mas estou vendo que é um super profissional aqui, né, muito obrigada, viu, Carlos? E também porque eu vou entrevistar a Isa, né, já falando intimamente, assim, que é a minha prima, gente. É, então já vou trazendo aqui, né, é sempre muito gostoso poder trazer os familiares, né, já teve um evento do SalvaGuarda que eu levei a minha irmã para falar sobre intercâmbio, agora trazer a Isabelle para falar sobre o curso dela, sobre biologia. É muito bom ver as pessoas que a gente ama estarem bem-sucedidas na carreira, fazendo o curso universitário, né, hoje sou eu que estou podendo trazer os meus familiares, amanhã pode ser vocês que estão aqui assistindo, né, então vamos fazer novas gerações, né, de universitários, de pessoas com ensino superior, que estão ali ocupando esses espaços que eles devem ser nossos também. Bom, explicando para vocês, né, a Josiane já colocou aqui, sim, meu sonho, muito massa, é isso aí, Josiane. Bom, explicando para vocês como que vai funcionar, a gente vai ficar aqui até 5 horas, né, vamos tentar respeitar esse horário, e nos 30 primeiros minutos, a gente vai falar sobre o pré-faculdade, né, o antes da faculdade. Depois, a partir das 4 horas, a gente vai falar durante a faculdade, então, as questões sobre o curso, e às 4h30 a gente começa a falar do pós-faculdade, então como que vai entrar na vida profissional de fato. E aí vocês vão mandando as suas perguntas, né, já comecem a mandar a partir de agora, porque se chegar às 5 horas, né, e vocês resolverem mandar a pergunta, não vai dar para conversar, né, gente? Aproveita que estão com essas dois maravilhosos aqui, essas duas cabeças maravilhosas, aproveitem e perguntem tudo que vocês quiserem perguntar, e vão mandando, que aí a gente vai selecionando e encaixando na conversa, tá bom? Então, sejam bem-vindos mais uma vez, né, gostaria, fiz aqui uma pré-apresentação, mas gostaria de pedir, então, para os nossos biólogos, né, se apresentarem, e também responder uma pergunta, né, que eu sempre faço, por que biologia? Por que que vocês escolheram biologia? Bom, boa tarde a todos, meu nome é Carlos, como a Sol acabou de falar, eu sou biólogo, eu tenho bacharelado em ciências biológicas e licenciatura em ciências biológicas, um tempo depois eu fiz mestrado em fisiologia, basicamente estudando aí as funções do corpo humano, e atualmente, neste exato momento, inclusive, eu faço doutorado aqui nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, também trabalhando aí com fisiologia, mas mais com a parte de neuro, né, de neurofisiologia e controle da respiração. E biologia, né, entrou na minha vida quando eu estava fazendo o cursinho, na verdade, eu sempre tive muita paixão por a vida, né, por entender como as coisas acontecem, né, eu sempre fui muito curioso, mas eu estava muito em dúvida se eu faria alguma medicina, enfermagem, fisioterapia, né, e aí, na época, eu lembro muito de conversar com professores, e eu lembro muito de ver meus professores entusiasmados com aquilo que eles faziam, e eu acho que aí, assim, é o bom exemplo de um professor, né, de um bom professor na vida de um aluno, né, e eu falava assim, gente, por que não, pensei comigo um dia, né, por que não unir essas duas coisas? E eu lembro que eu tinha muita facilidade para falar com as pessoas, para ensinar, eu falei, por que não unir essas duas coisas? Eu posso estudar a vida e ensinar sobre ela, entendeu? Então, foi aí onde eu uni duas paixões, e eu acabei prestando biologia, e acho que eu acabei sendo escolhido, na verdade, hoje, quando eu olho para trás a minha trajetória, eu vejo que eu fui escolhido, né, a gente sempre põe aquelas perguntinhas, né, e se, e se eu tivesse feito outra coisa, outra faculdade, oportunidade, mas hoje, o Carlos de hoje, olha para o Carlos do passado, e vê que foi a melhor decisão que ele pôde tomar naquele momento, com o grau de maturidade que ele tinha naquele momento. Bom, eu, né, Isabel, eu fiz biologia na Unesp, e aí agora eu estou fazendo mestrado, em paleontologia, estou fazendo um projeto com bivalves, de fósseis, né, de bivalves, e sobre a pergunta como que eu escolhi, porque eu sempre gostei muito de animais, então eu estava querendo veterinária. Aí, minha prima, a irmã da Sol, a Gabi, eu falei assim, então, Isabel, por que você não pensa em fazer biologia? Porque biologia é mais ampla, tem muito mais áreas dentro da biologia, né, tem genética, tem como o Carlos falou, tem fisiologia, então, tem o campo da neurociência também, então tem muitas coisas dentro da biologia. Aí eu fui procurar sobre, e eu me apaixonei, aí eu fui, ah, é isso que eu quero. Aí eu fui atrás, fui, cresceu vestibular, e foi isso. Legal que vocês foram trazendo, assim, dois motivos muito diferentes de escolha, né, assim, porque que vocês resolveram fazer bio, né, o Carlos teve um modelo muito forte como professor, e acabou, com a experiência, foi reforçando, assim, e a Isa nem pensava em fazer bio, pensava outro curso, e aí foi pesquisando e vendo, assim, começou a fazer sentido, e com a experiência foi fazendo sentido também, né. Mas aí, bom, o pessoal falou aqui, né, que tem algumas inseguranças sobre a questão de valorização financeira, né, nós vamos chegar a essa questão mais lá para o final, mas quando a gente fala assim, tipo, ah, a gente vai escolher uma profissão, né, que tem alguns significados, assim, né, para os nossos familiares, vou perguntar, então, aqui, como que foi, assim, quando vocês falaram que iam fazer biologia para a família de vocês, como que foi a recepção, assim, apoiaram, não apoiaram, acharam esquisito, ou então até acharam a questão de resolver fazer uma faculdade, como que foi no contexto familiar? Posso ir, Isa? Pode. Na época, eu lembro muito do meu pai querendo que eu fizesse alguma engenharia, né, meu pai tinha essa, esse modelo para mim de que ele gostaria de que eu fosse engenheiro, ou alguma área daquelas ciências duras, né, que a gente fala, mas eu cheguei com a brilhante ideia de que eu queria ser professor, né, e ele falou assim, mas você vai sofrer dentro da sala de aula, né, porque acho que é esse o modelo que a gente acaba tendo, né, e ele ficava muito preocupado com isso, né, qual que seria, eu estudaria por muito tempo para acabar, né, ele até falava assim, ah, para educar o filho dos outros, exemplo, né, meu pai sempre com aquela cabeça bem antigona, né, assim, então ele sempre pensou muito nisso, assim, né, se forma em alguma coisa que vai te dar dinheiro, e aí essa coisa eram as áreas da engenharia e tal, mas eu jamais me vi fazendo cálculo do jeito, jamais, e aí para ele foi assim, né, ele não se sentiu decepcionado, porque meu pai, ele sempre respeitou muito as minhas decisões até hoje, mas ele ele gostaria que eu tivesse optado por um outro caminho na época, hoje ele vê como a minha decisão, como eu sou com aquilo que eu faço, sabe, mas na época ele ficou muito preocupado pelo fato de eu querer ser professor, né, e todas as preocupações que envolvem a profissão de ser professor, né, E a minha mãe, por outro lado, ela não se importava muito, ela gostaria muito que eu fizesse medicina, porque ela gostaria de me ver doutor, né, e aí hoje eu até brinco com ela que ela vai me ver doutor de uma outra forma, né, alguém que no futuro espero doutorado, mas eu vejo que os pais, né, a família, ela sempre vai, pelo menos comigo, né, essa é uma experiência muito individual, ela, no meu caso, via a questão da instabilidade financeira, um grande problema na escolha da biologia, né, principalmente pelo fato de eu ser professor, né, eu não falei assim, ah, eu vou ser biólogo para trabalhar em laboratório ou alguma coisa assim, então eles ficaram com medo de, por ser professor, ser mal remunerado, trabalhado, né, lidar com diversas situações dentro da sala de aula, né, que eles tinham muito receio disso, né, mas depois de um tempo eles perceberam como que aquilo era importante para mim, né, como que eu me sentia realizado de alguma forma na profissão que eu estava, mas eu acho que a minha família só temia mesmo pela minha insegurança financeira em relação à profissão. Bom, minha história é um pouco parecida com a do Carlos, que meu pai é pedreiro, então ele sempre quis que eu, ah, quer fazer muito uma faculdade? Faz engenharia ou arquitetura, porque aí um dia eu largo meu emprego da empresa, aí eu abro uma empresa e você, eu vou construir, você vai me incomodar. Era isso, a cabeça dele, eu falei assim, ai, mas não é isso que eu quero, não é, eu não, eu não gosto muito, quer dizer, eu gosto de matemática, mas pensar naqueles cálculos, meu Deus, dá até uma agonia, até quando eu entrei para a biologia, que eu vi que tinha matemática na minha grade, eu fiquei, gente, para quê? Por que isso? Por que isso? Mas aí eu, não, eu não quero, porque eu senti assim, que eu podia até entrar para querer realizar o sonho dele, mas eu não ia, não ia para frente. Então, eu escolhi biologia mesmo, mas minha mãe sempre me apoiou, falou assim, ai, você quer fazer uma faculdade, então vai atrás daquilo que você quer. Tem a questão também que o retorno financeiro não é, assim, né, tipo, imediato. Eu estou no mestrado agora, agora a gente defende de bolsa, então até conseguir um emprego mesmo nisso é complicado, né, que as faculdades não estão contratando, então é só professor substituto durante só um período, e então a questão do financeiro mesmo é complicado, por enquanto está bem complicado mesmo, mas dá para ir, fazer aquilo que você gosta é bacana, né, a questão do timeira, a gente vai enrolando um pouquinho. Bom, beleza, né, vamos aprofundar isso daqui a pouquinho, sim, mas voltando um pouquinho, né, antes, e é complicado, né, é bacana, assim, esses encontros que a gente vai relembrando também as nossas motivações, a nossa história com a nossa profissão, né, você falou do seu pai, eu também às vezes lembro do meu pai, que às vezes o pai é que fala, torce o nariz até hoje para psicologia, acha esquisito, mas enfim, e aí, né, decidiram a biologia, beleza, não é isso que eu quero, né, podem torcer o nariz, ou então apoiar, como que foi, assim, a escolha da faculdade, a faculdade que vocês queriam ir, e como que foi a preparação para entrar nessa faculdade? Eu acredito que eu vou ser bem realista agora, não vou mentir, né, eu prestei na época, eu tinha prestado o Enem, eu prestei a FUVEST e prestei o vestibular da Unesp, né, a FUVEST é o vestibular da USP, e eu prestei a VUNESP, que na época era o vestibular da Unesp. Faz um tempo que eu não tô muito na área, então não sei se essas coisas continuam a mesma, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu prestei todos esses vestibulares, na época eu não prestei nenhuma federal, e eu tava muito na intenção, assim, eu preciso escolher naquela que eu passar, né, e eu passei na Unesp, né, assim, eu na época não tinha nota pra passar em federal, e também por uma questão financeira, na época não via que isso ia ser muito viável, e também não passei na USP, né, que tinha na cidade onde eu morava, que era Ribeirão Preto, e aí eu consegui passar com a nota que eu tinha, eu consegui passar pela Unesp, e aí eu pensei assim, falei, meu, é isso, entendeu? Eu não, eu na época não tava disposto a fazer mais um ano de cursinho, ou estudar mais um tempo, pra tentar outra faculdade, ou tentar o Enem de novo, então eu realmente escolhi a minha primeira opção que eu tinha passado, né, porque na época eu passei na Unesp de Jaboticabau, e eu pensei e falei assim, bom, consigo ir de ônibus pra lá, na época eu consegui um auxílio também da faculdade, então foi o que deu pra manejar com as condições que a gente tinha na época, né, e a partir dali eu acho que eu fui me encontrando cada vez mais na Unesp, assim, tentei outras faculdades, mas de fato escolhi aquela que eu passei de primeira, que tinha sido a Unesp, e na época eu, Carlos, não tava disposto a fazer mais um ano de cursinho, a fazer um ano de cursinho pra tentar outra faculdade, né, mas acredito que cada um tem uma perspectiva disso, né, eu tive amigos que continuaram fazendo cursinho pra tentar outras faculdades, porque não tinham passado onde gostariam, sabe, assim, então, e eu não me arrependo de ter ido pra Unesp, assim, eu acredito que muitas vezes tem aquelas rixas, né, entre as faculdades, mas eu acho que, assim, tá tudo bem, né, independente daquilo que você escolhe, se você vai pra USP, pra Unesp, tá, tá tudo bem. Por exemplo, hoje, hoje não, essa semana, um professor da faculdade onde eu tô, eles estão em processo de contratação de um brasileiro aqui, e ele passou por uma federal da Bahia, e eu, na hora, falei assim, nossa, pode contratar sem nenhum, porque ele veio perguntar pra mim, né, falei, contratem sem problema, porque qualquer federal é ótima, tal, e nem entrei no mérito de falar assim, ah, mas é federal lá, porque eu sei que existem essas rixas ridículas, né, entre as universidades, mas eu peguei, na hora, primeira coisa que eu falei assim, vou defender o que é meu, que era essa federal, e eu falei, não, podem contratar ele, não sei se vão contratar ou não, mas, é, acho que essa questão, assim, é óbvio, né, que as pessoas olham pra um currículo mais, né, mais ou menos, dependendo de onde você forma, mas eu acho que isso, assim, é, se o seu coração tá te mandando pra aquela, meu, é aquilo que você vai, e o Carlos optou por escolher a primeira que ele passou. Então, eu, ai, como que é? Eu passei, eu prestei o Nesp, primeiro, e aí eu fiquei na lista de espera, e aí eu tinha feito no mesmo ano o Enem, e aí eu passei pra Federal de São Carlos, aí eu fui pra Federal de São Carlos, eu fiquei um ano e meio, mas eu não me encontrei um pouco no curso, porque os professores não davam aquele auxílio, sabe, que eu encontrei na Unesp. Então, aí, depois de um tempo, eu peguei e prestei de novo, e aí eu passei na primeira chamada. Aí eu vim pra Unesp de Bauru, que eu já moro aqui, então foi um sonho, né, poder fazer já na sua cidade, você não ter que ir atrás, correr atrás de moradia, de refeição, alimentação, né, porque já tinha minha casa aqui. Mas, é, a minha história foi isso, eu nunca precisei fazer cursinho, isso eu tive muita sorte, porque eu pegava todos os conteúdos, eu não joguei nada fora, né, todo o conteúdo que eu tinha do ensino médio, eu guardei, tem pasta até hoje, e aí eu fui estudando aquilo, aquilo, e toda hora, tipo, eu tinha muita dificuldade em química e física, então eu ia focando nisso, e aí eu nunca precisei fazer cursinho, graças a Deus, porque é muito complicado essa vida de cursinho, mas dá certo. É um investimento de tempo e dinheiro, né, assim, que é, é claro que existem os cursinhos populares, né, assim, é, cada vez eles estão se difundindo ainda mais. Os próprios alunos dão, né, a monitoria que ele faz, e para auxiliar também, e falam já como que é a faculdade, como que é a grade, né, tem, acho que tem três cursinhos aqui que são, são grátis, né, de graça, e o pessoal se inscreve, bem bacana. E aí, sobre o que o Carlos falou, né, da faculdade, que tem essas rixas mesmo, né, que, ah, porque a USP, a Unicamp é melhor, e a Unesp tem mais campos, essas coisas, mas não é a faculdade, né, porque quem faz a faculdade é o aluno, então não adianta uma pessoa, ah, passei na USP, mas aí fica, ah, tô aqui agora e tudo bem, sabe, não vou me esforçar. Não é assim, é, depende do aluno, muito aluno da Unesp vai e foca, e com, por exemplo, o Carlos, né, chegou lá fazendo doutorado nos Estados Unidos, e tem aluno que entra na Unicamp e que não consegue ir para frente, né, porque vai deixando, então é, depende da pessoa e depende do aluno também, tem que se esforçar, tem que, porque é o que não me falaram antes, né, e gostaria que tivesse me falado, porque a coisa, a prova mais fácil é você entrar na faculdade, porque depois é muito difícil, você, você acha que a prova mais difícil é o vestibular? Não, porque na faculdade, ah, eu gosto, por exemplo, eu entrei gostando muito de zoologia, mas tem, por exemplo, botânica, eu amo planta, mas você entender o processo físico que a planta faz para transformar o gás carbônico em oxigênio, é, então depende muito, sabe, não é, você tem que se esforçar, continuar se esforçando, você vai encontrar disciplina que você pensa, meu Deus, por que que eu vim aqui? Mas tem que, tem que focar, é isso que eu quero, então vai atrás. Eu gostaria de comentar só uma coisa, assim, essa questão da escolha da faculdade, eu acho que muitas vezes a gente tem que ser bem realista também, né, com, assim, acho que a gente precisa pesar questões, assim, qual é a minha condição financeira do meu pai, qual é, da minha mãe, né, se eu tenho alguma família que me dá um apoio, né, tenho acesso a algum programa social, né, eu tenho, ou tenho condições de, por exemplo, a biologia na minha Unesp era um curso noturno, então a gente tinha muitos alunos que trabalhavam durante o dia, entendeu, para poder juntar uma grana, embora é uma universidade pública, mas a galera fazia o seu pé de meia, né, durante o dia. Então, acho que várias coisas pesam na hora de decidir uma faculdade, e a gente não precisa se sentir mal por fazer uma escolha e, de repente, pensar assim, putz, mas essa não é a USP, entendeu? Meu, é a sua escolha baseada nas condições que você tem naquele momento, entendeu? Naquele nível de maturidade que você tem, é isso o que te comporta e não se sinta mal por você fazer isso. Porque o Carlos, de um tempo atrás, se sentia muito mal por ter escolhido, por exemplo, a Unesp como primeira opção, sabe, assim, de, por exemplo, não ter tentado, né, um pouco mais, algum outro curso, alguma outra coisa, né, existem sempre aquelas perguntas, e se, né, e se eu tivesse tentado a USP, e se eu tivesse tentado uma federal? Era aquilo que o Carlos pôde decidir com as condições que ele tinha naquele momento, né, e acho que ter essa clareza é importante quando a gente decide pela faculdade que a gente quer. E só um adendo também, tudo bem você entrar numa faculdade, por exemplo, eu escolhi biologia, e aí você tá lá, meio do curso, pensando, não, não é mais isso que eu quero, e tá tudo bem, porque aí você, pelo menos, é o que o Carlos falou, né, se, se, pelo menos você tentou, você viu que não era aquilo, ah, mas eu quero, é, na área ainda das ciências, então eu vou, sei lá, cursar uma veterinária, mas aí você consegue já, algumas disciplinas que você fez, você já consegue dar baixa, né, pra um outro curso, e aí isso também é importante pra você decidir o que que você quer, o que que você vai ser no futuro, você precisa ir tentando, porque a gente é muito imaturo quando, quando escolhe, né, o curso que vai fazer com 18 anos, a gente não é quase ninguém, acabou de terminar o ensino médio, já tem que fazer uma escolha, assim, pra sua vida, é complicado, então pode escolher e pode chegar lá e falar assim, minha mãe, não é isso que eu queria, e tá tudo bem, não fica se forçando, fica se frustrando, né, por conta disso, o essencial, né, com a pandemia que veio, né, a gente tem que manter uma saúde psicológica muito boa, porque não tem como você, você fazer uma faculdade e com o psicológico ficar se forçando, assim, ai, não é isso que eu quero, mas eu tenho que dar orgulho para os meus pais, então eu vou até o fim e chegar no final e não ir naquilo, sabe, não é, não era aquilo que eu queria, então, é, mantenha a saúde mental. Nossa, eu acho que vocês deram recados tão valiosos, assim, né, é, acho que precisamos preservar, gente, prestem atenção nesses recados de que, é, às vezes a gente vê, né, no, nos grupos que a gente coordena, assim, né, a gente tem um programa que, que chama UFA, que aí a gente conversa com os estudantes aqui do salvaguarda, faz esse acolhimento emocional dos estudantes, e eles vêm com muita ansiedade, né, esse, é, o peso da faculdade, acho que também com a prova do Enem, então, vocês falaram da Unesp, que é uma, uma faculdade, uma universidade do estado de São Paulo, né, para quem não conhece, é, a USP, a Unicamp também são universidades estaduais, mas o, o, como o salvaguarda tá no, tem abrangência nacional, então a gente vê muito, é, eles trazendo as federais, né, que o processo é pelo Enem, amanhã vai ser prova de Enem, já teve comentário ali de gente ansiosa, né, por causa da prova do, do Enem, e a prova do Enem, às vezes, dá algumas opções que você consegue com a sua nota, e, é, às vezes, não era o que você tava esperando, não era a faculdade que você tava esperando, não era a, o curso que você tava esperando, e, é, é, você vai tentando, e, às vezes, a, a nota de corte já tá muito alta pra aquele curso, e eles vêm trazendo essa frustração, e é importante isso que vocês trouxeram, né, de que, se a sua nota de corte deu pra um curso próximo da sua casa, ou, então, às vezes, mais distante, como o Carlos trouxe, né, que, pesar, né, o que que vale a pena, né, tá em casa, ou, então, o desgaste emocional de mais um ano de cursinho, né, ou, então, é, tá longe de casa, como a Isa, que passou na UFSCar, mas querer voltar pra casa, né, querer tá em Bauru novamente, e os professores também, ela vem trazendo essa questão da saúde mental, de se reconectar, perceber se vocês realmente gostaram do curso mesmo, se era aquilo que vocês estavam querendo, esperando, entendendo que vai ter dificuldades também no meio do caminho, né, vocês trouxeram isso da saúde mental, no durante, e acho que aí a gente já pode começar a entrar, né, nesse, nesse tema, né, do, no durante a faculdade, o que que você acha, Rari? Bora, bora, e só concordo demais com o que você tá falando sobre a saúde mental, assim, nossos comentários são, o que, assim, psicólogas que acompanhamos, né, os estudantes do saúde, assim, acho que é, é muito importante vocês destacarem isso, porque vocês estão no lugar de ter a ligação de muitos estudantes, então, quando vocês dizem que sim, eles podem se atentar, né, e se preocupar a saúde mental deles, a gente fica assim, ai, tá bem, que as pessoas que, que eles possivelmente possam idealizar também conforme, com, com, com essa, com essa postura, assim, né, com essa forma de lidar com a carreira, com a vida de uma forma geral, assim, e aí tem um gancho, assim, que conversa muito com a pergunta, que é uma pergunta que a gente recebeu sobre esse processo durante, assim, e com o que vocês já falaram, né, acho que foi o Carlos que comentou, né, isso de que quem faz a faculdade é o aluno, não sei se o Carlos foi a Isa, que eu tava ouvindo e fui anotando, assim, né, me veio muito uma frase, assim, né, de quem faz parte da experiência acadêmica também é o aluno, né, assim, a gente tem aquele plano, né, aquela grade curricular, mas tem coisas que a gente pode agregar, assim, na nossa formação. Se vocês, não sei se vocês concordam comigo, vocês podem falar também, e eu queria juntar isso com uma pergunta que a Lari fez, a Larissa Ferreira, é o seguinte, quais as áreas que o estudante pode se especializar depois de formado bacharel? Então, queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi essa entrada, né, chegaram, foram aprovados, e o que é que vocês encontraram de possibilidades, como que a Lari perguntou, para quem segue o bacharel, né, quem quer, pretende seguir, mesmo que vocês não tenham seguido, o que vocês ouviam, soube, assim, o que chegava até vocês, o que vocês sabem hoje que pode se diferir também? Luísa, se você quiser começar dessa vez. Então, eu fiz bacharel, né, e eu segui na área acadêmica, estou fazendo mestrado, mas durante a disciplina, a gente teve várias visitas técnicas, então a gente foi na Ambev, por exemplo, na cervejaria, que lá tem um biólogo trabalhando, né, porque a cerveja, ela depende dos cunhos, né, então, aí tem diversos, dá para você trabalhar em empresa, dá para você seguir área acadêmica, dá para você fazer mestrado e doutorado e virar professor também de faculdade, então são várias áreas, assim. É, se o Carlos quiser complementar. É, quando eu entrei, eu não tinha muita noção de como que era o curso de biologia, assim, a minha ideia era de que seria um grande, recapitular o que eu vi no ensino médio, por exemplo, sabe? Mas eu vou falar da minha experiência com a Unesp, que é aqui, que é lá no estado de São Paulo, e na Unesp de Jaboticabau, né, é lá onde eu me formei. Isso não quer dizer que todas as federais sigam o que eu vou falar agora, ou que a USP, ou que a Unicamp também sigam isso, né, mas qual que era, mas eu acho que todas as Unesp agora seguem, já faz um tempo que eu sou formado, mas acho que as coisas continuam mais ou menos assim. Quando a gente entra, a gente faz disciplinas de um eixo comum, então todo mundo, antes de optar, pelo menos na minha época, se a gente ia para o bacharel ou para a licenciatura, a gente entrava fazendo disciplinas de um eixo comum, então a gente via a biologia vegetal, biologia celular, histologia, né, disciplinas bem básicas de nivelamento, cálculo, física e química também. Depois de um certo tempo no curso, você é dado a opção de prosseguir pelo bacharel ou pela licenciatura, né, porque na minha Unesp, eles ofereciam esses dois eixos, mas eu sei que existem federais que só oferecem bacharel, tem lugares que só oferecem licenciatura, né, mas no meu caso, a gente foi ofertado o bacharel e a licenciatura. Eu segui pela licenciatura, né, e a licenciatura foram mais, é, você continua tendo disciplinas de um eixo comum, de biologia, quando depois entrou ecologia, paleonto, né, essas outras áreas, mas eu tive, por exemplo, didática, disciplinas de aprendizagem em ciências, né, coisas mais relacionadas à licenciatura. E o pessoal do bacharel passa a ter duas escolhas, se eu não me engano, posso estar um pouco enganado, que era seguir pelo eixo do meio ambiente ou pelo eixo da tecnologia, na minha Unesp, não sei se era também assim em Bauru, depois a Isa pode até falar. E aí, o pessoal que seguia para o meio ambiente ia aprender sobre fauna, zoológico, manejo de fauna, contagem de animal em campo, e o pessoal que seguia para tecnológico ia aprender mais coisas relacionadas à biologia genética, né. Então, ia aprender PCR, igual a gente está ouvindo falar de PCR por coronavírus, ia aprender PCR, essas coisas mais que a gente vê do laboratório mesmo, né, do azulejo que a gente brinca. Então, lá naquela Unesp foi assim, a gente tinha um eixo comum para todo mundo, e o bacharel se ramificava em dois, e a licenciatura era só aquele eixo comum. Mas eu sei que não é assim para todas as Unesp, para todas as universidades, ou para as federais também. Mas essa foi minha opção. Quem opta pelo bacharel, em geral, são essas duas áreas que vão seguir mesmo, né. Ou ele vai, a galera vai seguir para o campo, né, fazendo inventário de animal, coletando, ou estudando evolução, né. E para quem segue a área de tecnologia, vai realmente seguir a área de laboratório, né. Então, análise clínica, né, como o caso, estou falando da PCR do coronavírus, o mesmo desenvolvimento de vacina, por exemplo, né. Então, aquilo que a gente tem, essa ideia de pessoa dentro de um laboratório fechado, né. São essas as grandes áreas, né, e era o que a minha faculdade apertava na época. E, dentro da educação, a gente aprendia basicamente sobre didática, como que as crianças aprendem sobre ciência, né, como ensinar ecologia, como ensinar alguns tópicos dentro da biologia para as crianças e tudo mais. Mas essa foi a minha experiência, assim, o eixo comum e depois você ramifica. Então, eu posso falar um pouco do que é o Nesp daqui de Bauru. Que, assim, você tem duas modalidades, o integral, que é o dia inteiro, que aí você tinha, você pode ficar com os dois diplomas, né, licenciatura e bacharel, que aí é como o Carlos falou. E o noturno, que era só a licenciatura. Então, no integral que eu fiz, o primeiro ano, todo mundo tinha aula junto, em comum. E aí, no final do primeiro ano, você tinha que fazer essa escolha. Se você queria seguir licenciatura primeiro ou fazer bacharel. Porque aí, depois, você pode escolher fazer licenciatura. Aí, depois que você terminasse, um ano depois, você fazia, em um ano, as disciplinas de bacharel. E aí, terminaram os dois diplomas. Ou você fazer quatro anos de bacharel e, com dois anos, porque, por conta dos estágios, aí você terminava com o diploma também de licenciatura. Aí, aqui não tinha de escolher, né? Tinha as disciplinas. Então, tinha disciplina de campo. A gente foi para Ubatuba, a gente foi para Galha, para ver a ave, Ubatuba, para colher, colher animais marinhos. E também tinha as disciplinas laboratoriais. Então, tinha genética aplicada, que a gente colhia, fazia o PCR. Tinha também o laboratório de fitoquímicos, e a gente colhia os fitoquímicos da planta. Então, aí, no bacharel tinha todas essas opções juntos. Então, você, querendo ou não, você vai ter todas essas disciplinas, né? Vai ter, você vai experienciar todas a... é, todos os caminhos que você pode seguir futuramente. Seja em laboratório, seja em análise de campo. E aí, tem todas essas experiências. E é bom para você ver também o que que você quer, né? Ah, eu não gostei disso, mas tem aquilo que eu gostei muito. Então, eu vou seguir nisso. Aí, foi assim. Aqui, na UNESP de Baru, é desse jeito. Bem, você ampliou o que o Carlos estava falando. Tem uma pergunta da Tainara, assim, que é, é possível fazer bacharel e licenciatura em biologia ao mesmo tempo? Eu acho que vai depender da faculdade. Se a faculdade oferece, se a grade do curso é para fazer os dois ao mesmo tempo. Comigo, como eu falei, você escolhe o que você quer fazer primeiro e depois você pode reingressar e completar o seu diploma. Então, por exemplo, eu fiz licenciatura, quatro anos, e aí a faculdade te dá a oportunidade. Você quer tirar o seu diploma de bacharel? Se você fala que sim, você cursa mais algumas disciplinas e sai com dois diplomas. Existem faculdades que você pega os dois ao mesmo tempo. Existem faculdades que você pega eles em momentos separados. Eu acho que depende muito da dinâmica da faculdade. É meio formalismo. Não sei se fez muito sentido. Acho que é mais o formalismo da faculdade mesmo, assim. Vão te dar a opção de pegar os dois ao mesmo tempo ou um depois do outro. Isso também é válido para a unidade que você fez. Não varia, né? Não tem uma diferença, né? Desculpa, não entendi. Da Isa, se para a Isa se manteve, né? A mesma... Essa mesma burocracia ou não? É, aqui na UNESP de Baru é o mesmo. Você tem que escolher qual que você quer fazer primeiro e aí depois de você terminar, daqui você reingressa e pega o outro diploma. Eu acho que você... Ah, tem alguma burocracia lá que aí você não consegue puxar, por exemplo, eu estava fazendo um bacharel, eu não consigo puxar as disciplinas de didática, por exemplo. Aí teria que fazer primeiro todas as disciplinas de bacharel, aí eu pego o diploma de bacharel e depois eu reingresso para fazer licenciatura. Isso acontece bastante por conta da carga horária, né? Dos cursos. Então, tem disciplinas que chocam uma com a outra, né? Que às vezes acontecem no mesmo horário. É, por conta da disponibilidade dos professores também, né? Que aí, por exemplo, tem aula que é de didática, que aí você é ao mesmo tempo que é um aluno que estava tendo licenciatura, estava fazendo uma disciplina de licenciatura, que era ao mesmo tempo que a gente estava fazendo de bacharel. Então, o horário não daria certo, né? Só se você pegasse para fazer no noturno. Mas eu acho que, mesmo assim, a faculdade não deixa, porque aí fica muito sobrecarregado também. Eu tenho uma pergunta também, mas uma pergunta sobre a grade mesmo, né? As possibilidades de disciplina do curso, que é da Alícia, Alícia Santarém, que é a seguinte. Tem algum contato com astrobiologia no curso? Não tenho noção do que seja isso, então só reproduzir a palavra. Eu posso falar pela minha experiência, na Unesp de Jaboticabau, não. Eu não tive, o único contato que eu tive com astrobiologia foi um curso que foi realizado em uma semana da faculdade, e aí convidaram pessoas que trabalhavam com isso, sabe? Mas uma matéria específica sobre astrobiologia ou uma formação naquilo, não. É, para mim também o mesmo. Uma disciplina que falasse só sobre isso, não. A gente teve, acho que tinha uma optativa de astronomia, que aí falava um pouco de astrobiologia, mas aí teve um encontro da Pálio, de São Paulo, que aí eu fui e tinha uma professora que ela é especialista em astrobiologia, e aí ela deu uma palestra sobre, eu achei bem interessante. Mas aí teria que ter o contato dela para ir atrás, né? Mas assim, na grade mesmo, não encontrei, aqui pelo menos na minha faculdade não. Eu acho que até, quando aparece uma pergunta de um assunto muito específico, né, do curso, eu acho que a iniciação científica é tão rica, tão enriquecedora, né, porque você não vê na graduação, os professores podem não falar, mas aí vem a nossa autonomia, né, para construir, buscar uma iniciação científica, buscar o contato com os professores, né, pedir para que eles deixem a gente participar dos laboratórios, né, para estudar um pouquinho mais daquele assunto. Então, acho muito massa, assim. E aí, gente, mais duas perguntas também sobre o durante que apareceram, né? Primeiro foi da Tainara, então, seguindo essa ordem, é o seguinte, Tainara Santos. Para fazer uma especialização no curso, precisa ser escolhido, precisa ser escolhido apenas especializações ofertadas pela faculdade, ou tem como fazer outras em outros institutos? Eu não sei se ela quis dizer durante, que você está cursando durante ou depois. Assim, eu não sei durante, mas depois que você se forma, com certeza, né, depois que você se forma, você pode seguir especializações em qualquer lugar que você queira, e de qualquer área. durante, eu não sei se você consegue pegar um certificado de especialista em alguma área, antes de ter o bacharel naquela área. Mas depois, depois de estar com o bacharel ou a licenciatura, é plenamente possível ser especialista em algo. Durante a graduação, eu acredito que não. Você tem os laboratórios, né, dentro da faculdade, que você pode ir atrás, por exemplo, você gosta mais de genética, você vai no laboratório de genética, e aí você consegue uma IC e faz uma licenciatura científica naquilo. E apresenta o TCC também sobre aquilo, mas durante a graduação, eu acredito que você não consiga se especializar. Agora, após, você encontra um orientador, né, e aí você consegue, em qualquer instituto, você terminou a Unesp em Jogos do Ticabal, por exemplo. Aí você consegue ir no instituto da USP e fazer o mestrado naquela área que você gosta com aquele orientador. Então, aí você pode ir atrás de qualquer... Tem o processo seletivo, né, então, você tendo com o diploma na mão, aí qualquer instituto que você quiser, qualquer universidade, você presta o processo, e aí passando, só vai. E aí, acho que tem que... Esse período da graduação é muito bom também, pra gente ir conhecendo, né, as áreas de atuação, tanto da nossa graduação quanto de fora, né, que existe de possibilidade, né, aí tá o momento, né, de ser o mais curioso possível, assim. E aí, a próxima pergunta é da Sol, né, a Sol escreveu aqui. Você quer fazer, Sol? Quer perguntar? Pode fazer, liga o microfone. Não, é porque, assim, acho que linkando com a pergunta sobre astrobiologia, gente, astrobiologia, socorro, não que imaginei uma coisa assim. E é claro, né, vocês estão falando vários nomes, que eu também não imagino que seja. Eu não entendo. Mas, assim, eu fiquei curiosa pra ver se vocês mesmos se surpreenderam com algo que vocês viram na faculdade, ou, gente, eu nunca imaginei que biologia eu ia estudar isso, socorro. Assim, para matemática, né, que vocês já falaram, que é uma coisa muito bizarra, mas, assim, umas coisas assim, nossa, biologia, e tem tudo a ver, uau, sabe? Hum, essa é uma boa questão. Eu acho que, por exemplo, eu acho que, pra mim, não que eu não esperava não estudar isso, mas imunologia foi uma matéria bem pesadinha pra mim, num nível que eu não esperava que fosse ser, entendeu? Eu acho que, de todas as que eu tive, por exemplo, era, foi a que eu tive mais, assim, não tive mais dificuldade, mas foi uma, num nível que eu não esperava que fosse ser naquilo, entendeu? Fui bem intenso com temas que, tipo, nem sabia que existiam, entendeu? Pra mim, foi essa com imuno. Mas eu não lembro de, é, alguma matéria que não tivesse muito a ver com a biologia. Não sei, acho que biologia é tão genérico, né? Tudo se encaixa dentro dela. Sim. Então, eu posso citar algumas. Que, assim, por exemplo, imunologia. Imunologia, pra mim, era campo da medicina. Aí eu vi, nossa, eu tenho que aprender isso. Eu achei muito interessante, mas parte que é muito complicado, né? Pra você ver aquilo, e você, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas, em biologia também, eu não esperava que eu fosse encontrar a biologia na graduação de ciências biológicas, mas é, que é o link, né? Pra você ver como que a evolução do, os processos embrionários são os mesmos, né? Nos estágios iniciais do, aí a gente via, tipo, de um ano, do rato, dos répteis, e, né? Todos os estágios iniciais são iguais, o que corrobora também pra evolução, né? Que partiu de um mesmo ancestral comum. E eu achei isso muito, muito interessante, mas eu não esperava que eu fosse estudar em biologia, em biologia. Mas é o que o Carlos falou, biologia, se você for parar pra pensar, biologia tá em tudo. Tudo que você possa imaginar, tem um biólogo atrás lá, pensando, olha, isso aqui é biologia. Porque é um campo, é um campo que engloba tudo. Então, mesmo que você entre e você não goste de uma coisa, você vai acabar gostando de outra coisa, porque tem muito campo. Tem, por exemplo, aqui na ESP de Bauru, a gente tem uma disciplina de resíduos sólidos. Então, tipo, o biólogo que estuda sobre os resíduos sólidos, sobre o campo da... Ah, gestação de tratamento e esgoto. Então, tem que ter um biólogo ali, né, pra ver, fazer a análise da água, ver se a água tá potável. Pra um, por exemplo, que eu não queria. Falei anteriormente, né, que, ah, eu não queria, eu não quero ser engenheira, não quero ser... mas tem a engenharia ambiental que também tem biólogo trabalhando, porque pra você construir um prédio, você tem que fazer um acessamento ambiental, tem que ter um biólogo lá e falar assim, ó, aqui não pode, porque é próximo de um rio, porque aí vai contaminar, né, o esgoto tem, não pode jogar aqui, ah, tem uma espécie aqui que é rara, que só ocorre nessa região, então não pode construir um prédio, um loteamento aqui, porque senão vai, essa espécie, ela vai se extinguir, uma espécie que você nem sabia que existia, mas tem ali, só ocorre ali, então tem um biólogo ali atrás também, então é, biologia, ah, eu amo. E aí, Isa, agora eu vou te perguntar de uma coisa que a Nicole, a Nicole quem tá perguntando, né, pra vocês dois, e aí eu quero, eu tô muito curiosa, saber se vocês amaram ou não amaram, como é o TCC da biologia, da biologia? Pergunta polêmica, tô ficando. Como é que é o TCC de biologia? Ai, Carlos, quer começar ou eu começo? Pode ir. Então, aqui no Néstor de Ibaru, só quem tem que apresentar o TCC é o bacharel. Então, licenciatura, eles estão imunes disso, né? Então, mas foi, foi tranquilo, primeiro você tem que encontrar o orientador, então se você, já nos anos iniciais, você encontrou um laboratório, que aí você foi fazer uma iniciação científica, aí você consegue com a, só que não pode ter publicado, né? Aí, se você não publicou o seu projeto de iniciação, aí você consegue apresentar aquilo lá com o TCC. No meu caso, só fui atrás no último ano, aí eu encontrei o meu orientador, que é o meu orientador até hoje, no meu estado, e então aí eu fiz, né? Em Paleônco, trabalhando já com o Bivaldo, e aí foi tranquilo também. Aí tem viagem de campo, que você consegue fazer, né? Ter uma experiência boa, e para ver como que é o campo de atuação, que eu veria na iniciação científica, né? Se você vai nos anos iniciais já, e aí você apresenta. Aí é... Ah, eu, uma pessoa tímida, né? Que eu não tenho dificuldade, assim, de falar em público, assim, você fica muito nervosa, você tem muito problema de ansiedade, então eu fiquei muito, muito nervosa. Mas aí eu estudei, e aí eu foquei, tipo, e eu apresentei, eu apresentei para minhas cachorras, apresentei para minha mãe, e aí foi. Que aí você tem que escolher a banca, né? Tem que mandar uns presentinhos para a banca, para ver se eles te passam. Mas aí foi tranquilo, passei tranquilo, foi bem legal. É, na Unesp de Jaboticabau, era o mesmo processo, o bacharel é obrigatório a apresentação do TCC, e a licenciatura, a gente não apresentava o TCC, mas a gente apresentava um... Era estágio nas escolas, a gente tem que ministrar a aula, e aí a gente tinha que analisar aquelas aulas, né? Com base na teoria e tal, e a gente precisava apresentar isso numa forma de documento, né? Que a gente chamava de TCC da licenciatura. O meu TCC no bacharel, ele foi parte da minha iniciação científica, né? Quando eu entrei na faculdade, eu encontrei essa professora com quem eu me identifiquei, fiz estágio com ela, coletei meus dados com ela, publiquei esses dados, tenho a agradecer imensamente para o laboratório por onde eu passei, se não fosse por eles, eu não estaria aqui, e aí eu apresentei esses dados que eu tinha coletado, né? Acho que a parte mais dolorida, galera, é escrever o TCC, porque demanda tempo, né? É você realmente sentar na frente do computador e sair um documento dali, né? E eu, por exemplo, não gosto de escrever. Mas, assim, eu acho que se você se planeja para coletar os dados, né? Se você tem essa conexão com o seu orientador desde o começo, talvez o processo de coleta de dados fique mais fácil, né? Ao longo do tempo. Não relativizando, porque é sempre um... Bem complicadinho, né? Mas... Mas com um grande planejamento, né? Gente, quem não? É, porque, assim, você faz os três anos, né? Cursando as disciplinas, e, por exemplo, no integral, você tinha disciplina direto. Tinha dia que eu entrava às oito e saía às seis. E aí, chega no quarto ano e pensa, nossa, tem só o quê? Umas quatro disciplinas? Mas é porque as outras horas é para você fazer o TCC. Você tem o último ano, um ano inteiro para fazer o TCC. E pensa, nossa, um ano, né? Vou... Mas você tem que escrever, sentar em frente ao computador, pesquisar artigo, pesquisar artigo disso, artigo daquilo, e o que esse autor falou, e aí colocar, às vezes, você lê dez artigos e faz... Se fizer um parágrafo, é muito. Porque você tem que ficar lendo e lendo e lendo, e um monte... E aí, às vezes, você encontra, por exemplo, está fazendo na área de paleofologia. E aí, um autor falou uma coisa de uma espécie, mas aí o outro falou que... Outra coisa. E aí você, meu Deus, qual que está certo agora? Aí você tem que ver, não, se esse autor publicou depois, então ele que está mais correto, né? Então, é... Mas é difícil, mas dá certo. Se você focar, consegue. É um ano, mas é um ano para você pensar, nossa, aí tudo que você estudou durante os outros três anos, e as disciplinas que você está cursando também no último ano, você vai... No TCC, você vai aplicando aquele conhecimento. Que é muita coisa que eu vi, tipo, em anatomia, lá no primeiro ano, nossa, eu consigo colocar aqui o que eu aprendi. Ai, coisa que eu aprendi fitossossiologia, eu consigo colocar aqui. Então, é uma aplicação dos conhecimentos, e aí você vê, realmente, eu aprendi, e eu estudei todo esse tempo, e eu consigo colocar no papel o que eu aprendi, é muito gratificante também, você perceber que todos esses anos não foi em vão, não foi só ansiedade, e você lutando para conseguir a nota, e ficar nervosa nos dias de prova, mas chega no último ano, nossa, eu aprendi, eu consegui, eu cheguei aqui. bom ouvir um comentário diferente, porque eu escuto por centros comuns, que é na psíquica, que na USP, a gente não tinha TCC, e iniciação científica não foi algo que eu gostei muito de fazer, quem sabe um dia faça as pazes, mas é bom ouvir um sentido diferente, estou pensando aqui sobre, reescrever, e tudo mais. gente, tem alguma, tem uma pergunta, que ela passa um pouco em assuntos que a gente já conversou, que é do Davi, vou deixar para o, minha proposta que a gente deixe para o próximo bloco, assim, e tem uma pergunta mais diretamente sobre o, durante a graduação, não sei, eu acho que a gente não falou sobre isso, eu também lembro, nem nos bastidores, se vocês fizeram um intercâmbio durante a graduação, mas mesmo que vocês não tenham feito, eu acho que é uma pergunta que cabe, assim, tudo que vocês podem conhecer sobre as burocracias da universidade que vocês estudaram, que é o seguinte, como funciona o processo de intercâmbio durante o curso, isso afeta a aprendizagem que você está tendo na faculdade aqui no Brasil? Essa pergunta é da Tainara Santos, e aí com ela, gente, a gente encerra esse bloco durante, e depois, vocês esconderem, a gente parte para o depoço. Eu não fiz intercâmbio durante a faculdade, mas eu conheço pessoas que fizeram, né, um pré-requisito que existia na época, né, era você ter o TOEFL, que é a prova de proeficiência em inglês, né, óbvio, depende para onde você vai querer aplicar, se você vai querer aplicar para os Estados Unidos, Canadá e algumas partes da Europa, você precisa ter proeficiência em inglês. Caso, se você quiser aplicar, por exemplo, para a Espanha, algum outro país que seja hispânico-falante, você precisa ter proeficiência em espanhol. Então, o primeiro passo é conseguir ter a proeficiência na língua, né, do país que você quer aplicar. E aí, por exemplo, eu vou contar o caso do Guilherme, que eu acho que ele foi para o Canadá. Então, ele fez a prova de proeficiência que, na época, era oferecida pela Unesp. Então, a Unesp oferecia porque essa prova é bem cara se você for pagar do bolso. Na época, as faculdades ofereciam a prova de graça para os alunos e, com aquela pontuação da prova, você se inscrevia para esse programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal e você, junto com o seu currículo, né, com a sua grade, nota, enfim, você aplicava para as faculdades para o programa e o programa te mandava para as faculdades, né. Então, mas o primeiro passo é a proeficiência e depois você aplica para esse programa Ciências Sem Fronteiras, que eu atualmente não sei como está a situação no Brasil, até porque eu já me desconectei disso. mas quando ele voltou, ele voltou, eu vou colocar com um grande parênteses, né, ele voltou atrasado em relação ao currículo e eu cheguei, por exemplo, ele era mais velho do que eu, mas eu cheguei a ter aula com ele. Mas, assim, ele chega atrasado em termos de currículo, mas com uma bagagem enorme, né, em termos de experiência, né. Então, assim, eu lembro que ele, ele, Guilherme, optou por fazer matérias diferentes daquelas que ele faria no Brasil, porque eu também conheço exemplos de pessoas que saíram, fizeram matérias fora e aí você consegue equivalência aqui no Brasil e você não precisa repetir essas matérias. O Guilherme, no caso, ele saiu e ele, ele saiu, fez matérias diferentes, até para aprender coisa diferente e aí foi onde ele atrasou um pouquinho mais a graduação dele. mas, assim, eu acho que é muito assim, se você escolhe, quando você está lá fora, escolher fazer disciplinas que, sim, são equivalentes às disciplinas do Brasil, você não perde tanto tempo nos seus quatro anos. Se você opta por fazer disciplinas que não são correlatas, você pode atrasar um pouco a sua graduação, o que eu não vejo como um grande ônus, né, gente, vamos falar a verdade. Bom, aqui na, eu também não fiz durante a graduação e intercâmbio, mas aqui no, pelo menos por agora, né, no site da Unesp mesmo, onde você, quando você entra, você tem o site para você ver suas notas, ver, ah, e ver tudo, né, onde você vai fazer o, como fala, que vai, no próximo semestre você vai cursar disciplinas e aí tem lá o, de intercâmbio, né, tem o, um programinha lá que você clica e tem entregando. Então, tem vários editais que aí você entra, pode ir lá ver, ó, tem o edital, bolsa, sanduíche para a Espanha e aí tem o que você precisa, tipo, tem nota, tem que ter nota o CR acima de 7 e aí tem que ter, né, tem vários, vários requisitos que você tem que cumprir, que aí tem a nota, você tem que ter o, a proficiência, aí você entra e aí se, se tiver, né, como você, se você tiver encaixado naqueles requisitos, então você consegue aplicar, né, para poder concorrer a essa bolsa. Mas aí eu tive uma veterana que ela foi e assim, a grade curricular do curso, ele começa de, você está no primeiro ano, está de um jeito, então você vai cursar aquela grade. Mas aí, os meus, os caloros que entraram depois de mim, a grade já estava reformulada. Então, essa veterana, quando ela foi, a grade estava de um jeito, mas quando ela volta, aí ela vai estar, ela vai para a grade que está no ano que ela volta. Então, ela teve que cursar disciplinas que ela, ela cursou disciplinas correlatas lá, mas quando ela chegou, tinha outras disciplinas que ela não tinha ainda na grade dela. Então, aí ela teve que, atrasou um pouquinho também por conta disso. Mas aí tem que ficar atento. E eu acho que tem um, um, que eu vi, né, que ela falou, que assim, quando você, quando você vai para fora, acho que eu, é, é como se fosse, o seu curso ficasse trancado aqui. Então, você vai lá, cursa, faz o, o curso lá fora, e aí quando você volta, aí o, o curso destranca. Então, tem um tempo também para você ir, e por exemplo, você pode ir para um ano, mas você pode aumentar por mais seis meses. Mas aí você tem até dois anos para voltar e destrancar o curso, senão você perde. Então, tem que ter também, ficar ligado nesse, nesse tempo, né, porque senão você, todo o tempo que você cursou, é claro que você pode reaproveitar as disciplinas, mas se você voltar depois desse tempo, aí você, você perde, né, a graduação, o diploma que já estava para você receber, aí você tem que cursar, fazer a equivalência das disciplinas que você cursou, para poder você conseguir o diploma. Bom, gente, né, é, bom, vamos encaminhando para essa parte do final, do pós, a faculdade, né, essa, mais essa meia hora, gente, temos mais meia hora, então vão fazendo suas perguntas, não deixem de fazer, né, aproveitem a oportunidade, vão colocando aí que a gente vai tentando encaixar as perguntas para o durante, é claro que vão ficar algumas perguntas, né, nosso tempo é mais limitado, a gente vai selecionando aqui, enfim, e também vão dando o seu like, viu, gente, eu vi aqui que tem gente acompanhando e que não deu like ainda, então aproveitem e apoiem o canal, assistam os outros vídeos, né, e compartilhem com outras pessoas também, tá bom, para todo mundo ter conhecimento. Vocês comentaram, né, durante a nossa conversa, muito sobre o bacharel, sobre a licenciatura, se dá para fazer juntos, né, vocês falaram que dá para fazer, que fizeram separado, primeiro um, depois o outro, mas ainda ficou dúvida, né, o Davi veio trazendo algumas dúvidas, e gostaria que vocês explicassem, qual que é a diferença entre um bacharel em biologia e um licenciado em biologia, né, se tem, quais são as diferenças, e no mercado de trabalho, quais que são as diferenças para a colocação? Você quer começar, Carlos? Posso ir. Bom, o bacharel em biologia, ele vai ser aquela pessoa que, por exemplo, vai trabalhar com coleta de animal em campo, com coleta de amostra biológica, processamento de amostra biológica, vai ser a pessoa que vai trabalhar dentro do laboratório, vai ser a pessoa que vai trabalhar, por exemplo, num zoológico, com manejo de animal, por exemplo, estudo de fauna, estudo da vegetação, do ecossistema, por exemplo, com licenciamento ambiental, que a gente passa para as empresas para averiguar se está tudo certo naquele lugar, e o licenciado, a área de atuação dele é a escola, né? Ele vai dar aula, por exemplo, né? E aí, ele pode optar por dar aula nos anos, no ensino fundamental, que vai do sexto ao nono ano, e no ensino médio, né? Essa é a nossa área de atuação, a gente não pode dar aula na educação infantil, só a pedagoga pode, né? Então, a gente vai dar aula ali para o ensino fundamental, ensino médio, e para cursinho. Existem muitos casos onde, por exemplo, a minha grade de licenciatura, por exemplo, era uma grade muito extensa, então, a carga horária do curso, ela te possibilita você tirar o seu CRBio, mesmo se você, por exemplo, não tem o bacharel, posso estar falando uma grande besteira, porque eu já não entendo mais legislação hoje, mas na época, eu lembro que a nossa carga horária da licenciatura possibilitava a gente tirar o CRBio, que é um numerozinho que te afirma que você pode dar um laudo científico, que você pode assinar o resultado de um exame, que você pode manifestar exatamente um laudo sobre alguma coisa, por exemplo, sobre um levantamento de fauna, né? O licenciado não precisa desse número para atuar, né? Mas, isso tem todas as profissões, óbvio, né? Mas, eu lembro que eu, enquanto licenciado, poderia tirar o meu CRBio, e mesmo sem o bacharel, atuar nessas outras áreas de bacharel também. Mas, é basicamente isso, o bacharel, ele vai atuar nas áreas mais duras, né? Então, no campo ou dentro do laboratório, e o licenciado vai atuar primeiramente dentro da sala de aula. Mas, gente, educação acontece em qualquer espaço. Então, por exemplo, eu já tive amigos que foram trabalhar com educação dentro de zoológico, entendeu? Então, eles trabalharam com programas de educação ambiental dentro do zoológico, e não o professor dentro de uma sala de aula, né? Então, o processo educativo acontece em qualquer espaço, não se limitem a sala de aula, pelo amor de Deus, tá? Então, posso falar um pouco mais atualmente, que eu me formei em 2019? Então, aqui na Unesp de Bauru, que antes, eu acho que era só um curso, e aí, as optativas, que tinha, tinha disciplina optativa. E aí, depois, dividiu-se, né? Entre licenciatura e bacharel, e aí, as disciplinas optativas foram para o curso, de bacharel. Então, o profissional que escolhe a licenciatura aqui, pela Unesp de Bauru, ele não tem direito ao CRBio, por conta da, da carga horária. Mas o bacharel, ele já sai com a CRBio. Então, o licenciado pode dar aula, né? Em, em escolas, do, como o Carlos falou, do ensino fundamental ou médio. E também tem, por exemplo, aqui no zoológico de Bauru, tem a, a bióloga, né? Que coordena, que ela também é licenciada e ela faz educação ambiental. Tem as visitas técnicas, né? Com os professores, com as crianças do, do ensino fundamental, principalmente. E ele, ela vai lá ensinar o animalzinho, que ele é silvestre, então não pode, não pode alimentar os saguis, porque aqui em Bauru, nossa, tem uma epidemia de, de sagui, que é sagui para todo lado. Mas, e aí, é, o licenciado, o profissional licenciado, ele atua nessas áreas, né? De, de, de educação, mais voltado para a educação, tanto em espaços formais, quanto não formais. Aí, agora, o bacharel, ele pode, ele tem o CRB, então ele pode atuar dando laudo, pode atuar em empresa, fazendo, né? de acessamento ambiental, atuar no laboratório, fazendo coleta, por conta que ele tem essa carga horária. É, mas aqui em Bauru, eu acredito que também as escolas municipais, as escolas públicas, né? Municipais e estaduais, eles não permitem bachareis dando aulas, é só licenciado mesmo, porque o licenciado, ele, ele estuda realmente para ensinar, né? Mas as escolas particulares, eles já, já permitem bachareis que podem, pode dar aula também. Mas porque o, o ensino das escolas particulares, eles já tem, né? O manual, e aí você só vai dar, aplicar aquilo que ele já tem, um, um manual já, já, pronto, para você só aplicar aquilo, né? E corrigir, então, os bachareis, eles podem dar aulas em escolas particulares, mas as públicas, elas não aceitam. E eu acho que é mais isso. Acho que vocês esclareceram bem, né? E até esclareceram uma dúvida que a Tainara fez lá no começo da nossa conversa, né? Que, geralmente, das matérias, né? Todas as faculdades que têm matérias na escola, a gente fica com a impressão de que só pode dar aula, né? Ela tinha perguntado se vocês viam que a área da biologia, se ela pode aumentar para além da área educacional. E vocês vieram trazendo que pode sim, né? Que já existe uma abrangência muito grande, né? E fico imaginando que como vocês trouxeram, né? Que a biologia está em tudo, né? Assim, que existem muitas áreas da biologia, ela pode, tende a crescer ainda mais, né? Essa é a impressão que me dá. da minha experiência, eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, eu via biólogos também nos hospitais, nos laboratórios de análises clínicas, eu acho que tinha uma bióloga trabalhando lá, tinha, tinha sim, e também de análise de água, assim, para pacientes que fazem hemodiálise, também tinha que ter um biólogo ali contratado para fazer esse tipo de análise de água. Muito bacana, gente, e aí eu vou fazer uma pergunta da Alícia, que ela se interessou pela pesquisa da Isa, né? Assim, vou pedir para você explicar um pouquinho, Isa, e vou pedir para o Carlos também explicar sobre a pesquisa dele, né? Explicar o que que vocês estão, e aí tem a ver, né? Com essa abrangência de possibilidades, mas expliquem de um jeito que a gente entenda, tá bom? A Isa falou de palio, né? Assim, vamos lá, assim, o que que é isso que vocês estão estudando tanto? Então, posso começar? Então, porque eu vi isso muito durante, com os meus colegas da graduação, que a gente entrou na graduação querendo uma coisa, eu era muito apaixonada por animais, de certa forma, ainda estou trabalhando com animais, só que animais já mortos há milhões de anos, fossilizados, né? E aí teve gente que, nossa, eu gosto muito de genética, mas aí agora eu fui para outra, fui para botânica, então é bacana que a bio, ela permite isso, né? Você entra com um pensamento, mas depois que você está ali dentro, você consegue mudar. Agora um pouco sobre a minha pesquisa, eu estou fazendo o mestrado, né? Em paleontologia, trabalhando com bivalves, bivalves são, não sei se todo mundo sabe, aquele animalzinho, quando você vai para a praia, você vê aquelas conchinhas, aí é o bivalve, ele chama bivalve porque ele tem duas válvulas e podem ser válvulas iguais ou diferentes, né? A direita e a esquerda, e aí eu trabalho com esses animais fossilizados, eles foram, eles são do período, datam do período devoniano, principalmente os que eu estudo, que eles surgiram, que o devoniano é conhecido como a era dos peixes, que foi quando teve uma grande explosão, né? de espécies de peixes que o ambiente, né? Permitiu, que foi especializando, e aí os bivalves também. Meu professor, ele trabalha com trilobita, que também é como se fosse uma barata do mar, que era gigante, e ele ama, eu tenho até tatuagem, ele fala que o sonho dele é que um dia tenha uma pantupa de trilobita, porque os invertebrados, eles não são muito, não se levam muito para a escola, né? Se você perguntar para uma criança, ele fala até mesmo, que se você perguntar para uma criança, ele sabe o nome de todos os dinossauros. É tirar o anossauro Rex, é tirar o anossauro daquilo, aquele é herbívoro, mas se perguntar de fósseis invertebrados, as crianças não têm muito interesse, porque também não tem profissionais na área que trabalhem tanto com isso. Então, eu trabalho, a minha área é voltada para a biogeografia dos bivalves, então eu estudo onde que esses fósseis são encontrados e como que foi a migração deles. Então, tem fósseis da bacia do Paraná, que é encontrado também na bacia do Amazonas. Então, essas provas, né, que essas bacias eram interligadas durante o período e teve essa migração, alguma coisa ocorreu, né, algum, alguma característica ambiental que ocorreu desse, que eram essas bacias ligadas, mas ela foi de um local para o outro, foi por aquecimento ou por predação, e aí ele foi migrando para outra, para as bacias mais, mais perto do, da linha do Equador, né. Então, essa é minha área de pesquisa, e estudar por que que isso ocorre, é bem bacana, eu acho bacana. Agora, o Carlos vai ficar um pouco da dele. Bom, eu sempre gostei da área mais de humana, né, quando eu escolhi a área de biologia, das áreas lógicas humanas, né. E aí, eu fiz estágio dentro da fisiologia para estudar como a gente respira, né, e como o processo de respiração pode ser afetado por alguns fatores, né. E quais áreas no encéfalo, no nosso, dentro da nossa cabecinha, né, ela controla essa respiração. E aí, eu fiz o mestrado ainda em ciências fisiológicas, e aí é o seguinte, até voltando numa pergunta que fizeram, né, essa questão de pesquisa no Brasil e tal. Eu me formei para ser professor, mas eu me apaixonei bastante pela área da pesquisa, né, e acho que associar a pesquisa com o ensino, é o que a gente mais precisa nesse momento para evitar disseminação de notícias que sejam falsas, né, para que a gente aproxime ciência de educação, porque elas não são duas coisas distintas, né, e esse é o meu sonho futuramente. Mas, assim, trabalhei com essa área de respiratório, e aí surgiu a oportunidade de eu vir para os Estados Unidos para continuar trabalhando com essas áreas no nosso cérebro que controlam o ritmo respiratório, né, então a gente hoje conhece que em mamíferos, de uma maneira geral, existe um grupo de células dentro do nosso encéfalo, né, da nossa cabecinha, que inicia esse processo de respiração, e a gente quer saber o que que acontece, como que a gente respira, basicamente, né, como que a gente respira, o que que tá fazendo a gente respirar agora, né, e eu estudo, né, óbvio que a gente não estuda seres humanos por uma questão ética, mas eu estudo o camundongo, né, ou o rato, que é o modelo para ser humano que a gente tem. Gente, sensacional, assim, eu posso que quem tá assistindo a gente já tá, assim, com explosão de cabeça, que é muito mais amplo do que que vocês viram na escola, é, gostaria de ficar conversando e perguntar assim, mas me explica isso melhor, mas me explica isso melhor, né, psicólogo é especialista em fazer pergunta, mas, assim, precisamos ir encerrando e caminhando para o final, mas eu queria muito fechar esse bloco com duas perguntas muito curiosas, né, primeiro o Davi veio perguntando, né, quais são os planos de vocês a partir de agora, né, quais são os planos para o futuro, né, dentro da pesquisa ou então de outras áreas aí da vida de vocês, e a, deixa eu só confirmar, a Larissa Ferreira, ela fez uma pergunta muito curiosa, lá no começo da nossa conversa, ela disse, uma vez me falaram que todo biólogo é feliz, é verdade? É isso que eu gostaria de perguntar, é, desculpa, pode ir, desculpa, eu acho que sim, acho que todo biólogo, porque você, você tem contato com várias áreas e você consegue ser, porque você tem vários tipos de experiências, você consegue encontrar aquilo que você, você realmente gosta, o que você realmente quer fazer futuramente, então eu acho que, que é uma disciplina, é uma disciplina, um curso, né, que permite você, você experimentar várias, diversas áreas dentro de uma mesma área, que é biológicas, que é o curso, e aí você, tendo experiência com todos, você pensa, não, é aquilo que eu quero fazer, e aí você pega uma disciplina, e aí tem uma área dentro dessa disciplina, e você vai sempre se especializando, então tem um, eu especializei em bivalves, então, aí, agora eu vou fazer morfologia de bivalves, então, é, é várias áreas em que você pode estudar aquilo que realmente você gosta. É, nossa, se a gente é feliz, cara, eu perguntaria isso para todas as profissões, né, acho que, é, tem dias, gente, tem dias e tem dias, não é verdade? A gente, acho que todo mundo, se você não assistiu, assista aquele filme, é, divertidamente, e trabalha, aprende a colher a tristeza quando ela vem, né, eu sou feliz, e acho que seria, é, muito ruim da minha parte falar que eu não sou, né, eu acho que eu estou dentro de uma, eu estou num momento muito bom da minha vida, e eu entendo que isso é decorrente de um privilégio enorme que eu tive, né, na minha vida, e que nem todos alcançam isso, então, acho que seria até injusto se eu falar que eu não sou, mas existem as dificuldades, gente, é, não é fácil fazer pesquisa, não é fácil você fazer pesquisa num mundo onde as pessoas não acreditam em você, não é fácil ser professor, né, onde as pessoas também te desvalorizam, onde as pessoas também não estão abertas às discussões, né, acho que todas as profissões existem os dias tristes, mas existem os dias muito felizes, né, por exemplo, aqui, eu sou assistente de professor na faculdade, né, e eu adoro, quando os meus alunos vêm e perguntam pra mim e você pode saber que você fez a diferença pra que eles entendessem alguma coisa, sabe, pra mim, enquanto esse meio educador e meio, meio educador e meio pesquisador, é muito importante quando eu vejo que um aluno sai da minha, da minha sala e eu contribuir de alguma forma pro crescimento dele, né, meu plano futuro é de fato associar pesquisa e educação, né, e eu quero muito ser professor universitário porque eu acho que a gente precisa urgentemente de que pessoas estejam comprometidas com a educação de outras pessoas, né, em todos os níveis, né, seja ele universitário ou níveis fundamentais ou médio, né, eu acho que a gente precisa associar, porque se a gente chegou num momento que a gente questiona a validade de vacina é porque a ciência não faz parte da nossa vida mais, então eu acho que a ciência precisa voltar a fazer parte da educação e eu acredito muito nisso, meu plano é um dia voltar a ser um professor cientista. Ai, posso fazer um comentário? É, aqui na Unesco, puxando a sardinha um pouco, né, aqui na Unesco de Bauru a gente tinha um projeto muito bacana que se chamava Bio na Rua, ainda se chama, né, que ainda existe. Então, tinha várias bancadas, vários assuntos de genética, de botânica, de zoologia, o que mais queria ser o menor de zoologia, né, que tinha que ver todos aqueles animais empalhados, que chamam muita atenção. Então, mas era bem bacana porque é um projeto, né, daqui da Unesco de Bauru de levar a ciência para a população. Então, o conhecimento que a gente adquire na faculdade que é pública, que é o dinheiro que é usado, né, coleta dos impostos, que é utilizado para a gente, nós estudarmos, então, isso voltar de alguma forma para a população. Então, era bem bacana e no começo era bem difícil, né, que a gente ia atrás, mas aí a gente conseguiu virou Semana do Meio Ambiente, porque a SEMA aqui de Bauru, ela realizou, começou a realizar junto, então tinha, tinha a gente, né, com as bancadas da universidade, mas tinha a bancada do DAE, que é a companhia de água e esgoto aqui de Bauru, tinha também o controle de zoonoses, que aí falava sobre os animais, né, com raiva, do que estava tendo o surto também do saguís também, né, falava não alimente o saguís, porque eles proliferam bastante, tinha o que estava tendo o surto também de febre amarela, então era levando informação, então essa, não ficava só na universidade, né, e também tinha essa questão de você ir lá e você, o conhecimento que você adquiriu durante a faculdade, por exemplo, eu cursei botânica, fiz disciplina de botânica esse semestre, então vou na bancada de botânica, e aí eu vou falar tudo do que eu sei e vou passar esse conhecimento adiante, e era muito gratificante, as criancinhas brilhando o olho, principalmente na bancada de zoologia, que tinha os animais, mas era muito gostoso você poder aplicar, né, o conhecimento que você adquiriu, você ter, mesmo os bachareis, eu fazendo bacharel e o Aline ensinando, e é muito legal. você pegar o conhecimento e voltar, né, para a sociedade, porque eu acho que é o que está precisando, né, durante a pandemia, essas fake news e uma chuva de comentários contra a ciência, você falando, ah, é assim, que fez o, teve um projeto que a doutora fez e saiu o resultado, ah, mas não, a cloroquina que é, é complicado, é complicado. Durante essa época, então, você ter esse conhecimento, né, da ciência no dia a dia e, mesmo assim, as pessoas negando, é difícil, deixa a gente um pouco triste. Eu queria só relembrar, talvez você já tenha consciência disso, né, mas deixar demarcado o que vocês estão fazendo hoje, participando desse encontro, também é uma forma de democratizar tudo o que vocês viram, tudo o que vocês pensam, as experiências que vocês tiveram, inclusive, porque o nosso foco é estudantes, são estudantes de escola pública, né, são estudantes de uma forma geral, para a gente saber como é mais difícil que informações educacionais cheguem até esse público, né. Eu queria agradecer a vocês por esse compromisso que vocês firmaram, assim, com prontidão, a Sol fez a mediação com a Isa, né, eu falei com o Carlos, o 20 ano passado o contato, e a Cê estou super animado, assim, vocês foram incríveis, gostaria muito de agradecer, foi muito rico, e é por isso que mais para frente, vamos ver se saem esses recortes dessas entrevistas para a gente tentar levar a mais pessoas, assim, né, além de que essa entrevista que vai ficar salva, vocês acordaram com isso, gostaria muito de agradecer. E tem um recadinho que não tem tanto a ver com a biologia, mas bem direcionado com a vida pessoal de vocês, e eu queria perguntar para vocês que recado vocês gostariam de deixar para os estudantes que estão visualizando agora, né, essa chamada, e aqueles que talvez vocês nem saibam, mas que em algum momento vai acessar. O que vocês deixariam, assim, como recado para essas pessoas, para esse público? Eu acredito que o recado é, cara, não desista, sabe, assim, eu acho que, eu acho que, eu tenho plena consciência de que eu vim de um lugar muito privilegiado, né, aí, enquanto eu estava no Brasil, mas eu acredito que, a cada dia, né, a gente tem que matar um leãozinho por dia para sobreviver. Continue matando, sabe, assim, continue, não matem leões, né, mas, assim, continue lutando para que vocês persigam e persistam no sonho de vocês, porque, e não se sintam mal pelas decisões que vocês fazem agora, né, assim, estejam firmes e conscientes daquilo que vocês fazem hoje, né, e não se julguem pelas coisas que vocês fazem, né, não se cobrem tanto, né, por tomar a decisão mais correta na vida de vocês, porque o Carlos nunca imaginou que ele fosse estar aqui hoje, literalmente, assim, eu não imaginei que os Unidos pudessem ser uma realidade na minha vida, né, e ele é, dado as devidas, né, proporções, eu acho que é persistir mesmo por aquilo que você, por aquilo que você acredita, né, e se você acredita naquilo, faça aquilo acontecer. É, eu concordo com o Carlos, porque ser aquilo que você quer vai atrás, e mesmo que chegue lá e veja que não era aquilo, pelo menos você tentou, então, é importante, né, pra você não chegar depois e pensar, nossa, e se eu tivesse feito? E isso pra qualquer área, né, não só pra biologia, pode ser psicologia, ADM, se é aquilo que você acredita que você quer, vai atrás, se esforça, porque vale a pena. depois você chegar no final com o diploma e pensar, nossa, era isso mesmo que eu queria, é muito gratificante, é muito bom você sentir que você completou essa fase da sua vida, uma graduação, é importante. aí vem até mais um pouquinho vocês falando isso, vocês não estão localizando onde é que está a felicidade, que perguntaram, né, se todo biólogo é feliz, acho que você está falando que a realização de ir fazendo, né, o que a gente gosta, de realizar aquilo que a gente se comprometeu, aquilo que a gente realizou em algum momento, às vezes, cinco anos atrás, quatro anos atrás, antes da gente concluir a graduação, acho que a felicidade está aí, né, no que diz respeito aos projetos de cada um, assim. Pessoal, vou passar a bola para você agora, que eu tenho vontade para falar com todo mundo que está ouvindo a gente, com os convidados. Ai, gostaria de agradecer, assim, bom, primeiro por quem estava aqui acompanhando a gente desde o início até o finalzinho, uma hora e meia de conversa no sabadão pré-ENEM, gente, valeu muito, muito obrigada, compartilhem, nós vamos falar aí, divulguem o canal, compartilhem para todo mundo esse conhecimento tão precioso, eu sei que teve perguntas que a gente não conseguiu incluir aqui, mas depois vocês, a gente colocou as redes dos nossos convidados especiais, né, nas chamadas, vocês podem, eu já estou colocando que pode, hein, gente, olha lá, olha, eu aqui, nem perguntei antes, se tiver mais dúvidas, né, assim, olha, eu assisti, olha, eu aqui no telefone, né, eu assisti o, eu estava profissa de biologia, fiquei com dúvida nisso, você pode me tirar, né, eles são maravilhosos aqui, né, toparam estar aqui nessa tarde, e muito obrigada, foi muito bom te conhecer, Carlos, assim, você é um fofo, muito obrigada, gostei muito da maneira como você explicou tudo, né, foi muito bom estar aqui com você, e foi muito bom estar aqui com você também, Isa, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, peguei Isabelle no colo, então pra mim, assim, é maravilhoso, eu falo, eu falo com orgulho mesmo, é, que acompanhei toda a trajetória, e também é maravilhoso poder ver essa menina aqui como profissional, assim, e também, assim, acho que o Carlos também fica muito orgulhoso de onde, do local onde ele está, onde vocês conseguiram chegar, muito obrigada, agradeço de coração, viu, gente, e um ótimo sábado pra vocês, tá bom? Um beijo grande. Um beijo, gente, um ótimo sábado amanhã. É isso aí. Verdade. Passamos uma boa prova. Boa sorte. Boa sorte. É isso aí, beijo, Pode chamar, se quiser, pode chamar lá no Instagram, que a gente tira dúvidas, sim. Aí, pessoal, tá agradecendo aqui, então, tchau, gente, bom Enem pra vocês amanhã. Tchau, bom Enem. Beijo. Beijo.